Massa manteigada não unta as laterais, não unta as laterais. Por quê? Porque você vai cozinhar. Gente, eu vou dar uma dica especial pra vocês agora, segura aí. Olha aqui, ó. Tá? Eu já monto elas na medida de fazer. Por quê? Quando, eu vou abrir pra vocês verem como ela é gostosa. Quando vocês ficam cortando as camadas dos naked's, eles perdem, dos naked's não, do bolo, ele acaba perdendo a estrutura. Corre o risco de quebrar. Cara, não vale a pena. Então, vai fazer naked cake, já assa na medida. Então, eu vou dar a dica aqui pra vocês. Pra cada forma, quando eu vou fazer um naked, eu uso três camadas. Então, em cada forma dessa, eu coloquei 300 gramas de massa. Então, eu coloquei 300 gramas de massa aqui, 300 gramas de massa aqui, 300 gramas de massa aqui. Beleza? Beleza. Para fazer o de 10, eu coloquei 200 gramas, 200 gramas e 200 gramas. Deu pra entender? Essa receita que eu ensinei pra vocês, rende três formas de 15, com 300 gramas cada, e três formas de 10, com 200 gramas cada. Perfeito? Perfeito. Lembrando que vocês podem congelar a massa e tudo mais. Não untem as laterais. Eu só coloco papel manteiga. Ó, não tá untado, ó. Eu só coloco papel manteiga no fundo. Massa manteigada. Quando vocês colocam no forno ela pra assar, normalmente elas não ficam assim, ó, com uma barriguinha. Olha a minha, ó. Eu não cortei. Vocês tão vendo? Ai, porra. Ai, tá o mãe e tal filha, tá vendo, né? Não. Vocês tão vendo que a minha massa tá retinha. Isso aqui tem um truque pra vocês deixarem essa massa retinha. Tem um truque. Tá?